As meninas que estão aqui participando da prova sabem bem como era ter cachos quando não havia produtos específicos para esse tipo de cabelo e nem muita informação disponível. Agora a gente está bem mais fácil conhecer os ingredientes ideais e saber o que funciona de verdade. Por isso, é importante as marcas serem transparentes para a gente poder olhar as embalagens e entender de maneira fácil o que tem e o que não tem nas fórmulas. E decidir o que é melhor para o nosso cabelo. Afinal, quem melhor do que nós mesmas para saber o que é melhor para o nosso cabelo, não é verdade? Eu me é assim, transparente, papo reto, com ingredientes que a gente conhece e sabe que funcionam. E o melhor de tudo, respeita as nossas escolhas e a nossa individualidade. Conheça a linha para crespos e cacheados com vitamina E, ômegas 6 e 9 e proteínas de coco. Proporcionam cachos com movimento definidos e sem frizz. Para mais informações sobre essa linha completa, é só acessar o site elme.com.br e também seguir a Elme no Instagram. Anota aí, arroba Elme.